Olá pessoal, é bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. E o vídeo de hoje é um AF, Afrosmo Filosófico, de Star Wars, The Clone Wars, série animada, episódio 9, tá? O Afrosmo da Vez, ele aparece aqui nesse momento aqui, deixa eu cortar a câmera e gravar o monitor, tá gravando o monitor, tá? Nessa cena aqui, tá? Nesse episódio aqui. E a frase é essa aqui, ó, Wisdom is born in fools as well as wise men. A tradução disso aqui eu não sei fazer, tá? Eu não sei traduzir isso aqui direito não. A sabedoria nasce nos tolos, né? Ou surge nos tolos, assim como nos homens sábios, ou algo do gênero, né? Eu não sei direito como traduzir isso, eu vou tentar traduzir aqui na mão aqui no Google Tradutor, pra ver se a tradução do Legender tá parecida, porque o Legender traduziu mais ou menos isso também, só que ele usou uma interpretação que eu não gostei, tá? Então eu vou conferir com o tradutor mesmo. E daí eu debato um pouco a frase, tá? Tá que é melhor, eu achei que era melhor traduzir com o chat GPT. O chat GPT ele dá uma tradução mais acurada talvez, mas eu vou traduzir na Google Translator mesmo. Porque, porque sim. Casuais é semelhante, tá? É semelhante. Man. A sabedoria nasce tanto nos tolos quanto nos sábios. De acordo com a tradução do próprio Google Translator, a sabedoria nasce tanto nos tolos quanto nos sábios. Ou seja, pessoas tolas e sábias manifestam sabedoria. A tradução do tradutor foi o seguinte, a sabedoria está tanto nos tolos quanto nos sábios. Ele usou tanto, como se ela já estivesse lá. E na inglês, no inglês não cola essa interpretação do legênero. Por que que não cola? Porque se você usar que a sabedoria está nos sábios, beleza, um sábio tem que ter sabedoria. Mas ela está nos tolos de maneira imanente? Será que ela está lá? Não, ela não está. Por quê? Porque ela nasce. Nascer quer dizer que não estava antes. Então quando você fala que alguma coisa nasce, é importante você delimitar que ela não é perpétua. Se ela disser que a sabedoria está no sentido de permanência, e esse é o erro da tradução dele, ele dá o entendimento de que a sabedoria já estava lá antes. Só que a frase não é essa. Ele traduziu errado. A leitura dele é um pouco livre demais. Se ele fala, sabedoria nasce, surge. Surgir quer dizer que ela não estava, ela está acontecendo. Nos tolos, assim como nos sábios, ou os homens sábios, aí você entende a frase de maneira mais adequada, aí você entende a frase de maneira mais fidedigna com o inglês. O inglês é mais preciso nessa elaboração que eu estou dizendo aqui, traduzindo com o gangotradutor, e também a minha interpretação. Então para ler essa frase, eu acho que o translator comeu bola. Ele falou uma coisa equivocada. Mas, beleza. Então, nesse caso, eu não posso considerar a sabedoria algo inerente a um tolo ou inerente a um sábio. E é interessante pensar que um sábio não possui sabedoria. Como assim o sábio não tem sabedoria inerente? Ele é sábio com ou sem a sabedoria? Se ele não tem sabedoria, ele pode ser considerado sábio? E aí que está macete. Pode. Por que ele pode? Porque ele acha que é sábio, mas na verdade ele é um tolo. Então um tolo, ao se tornar um sábio, deixa de ser um tolo. Eu estou usando uma interpretação meio lógica aqui de amadurecimento de processo. A figura do tolo e a figura do sábio são a mesma pessoa. Não são coisas diferentes. O sábio é aquele que já foi tolo algum dia e aprendeu, junto à sabedoria, a ser um sábio. Ela nasce no tolo. E nasce no sábio por quê? Porque ela torna o tolo um sábio. Transforma ele de um tolo para um sábio, por assim dizer. É como se fosse uma evolução de Digimon ou de Pokémon, por assim dizer. Brincando com os termos. Mas a ideia é essa, em geral. Eu interpretaria assim. Separar o tolo e o sábio e dizer que a sabedoria nasce nos dois é estranho. Porque se um tolo floresce-se como um sábio, ele ainda é tolo? Ou não? Porque a tolice é a ausência de conhecimento ou a ausência de experiência. O que é sabedoria? É um termo muito complicado de você definir o que é sabedoria. Sabedoria é inteligência? Sabedoria é conhecimento? Sabedoria é instinto? É sensação? O que é sabedoria? É um termo muito complicado. Para se definir que você é sábio e o outro não é, não tem uma arrogância, não tem um ego. Como é que você toma posse de uma coisa e se diz dono dela? É complexo, né? Então, quando nasce a sabedoria de verdade, a sabedoria mais idílica, mais 100% pura, por assim dizer, o sábio não pode se dizer sábio ou pode se dizer que ele é sábio. Será que ele pode falar eu sou sábio, eu tenho o direito de ser sábio, eu conquistei a sabedoria? Ou falar isso diminui a sabedoria dele e torna ele um comum, torna ele um tolo, torna ele um arrogante, um egocêntrico. É complexo a situação. Por que é complexo a situação? Porque a autoafirmação da sabedoria, ela gera um paradoxo. Ela gera um paradoxo. Você não pode defender que você atingiu esse grau. Quem defende que você atingiu a sabedoria é a circunstância, é os observadores, são os seus pares. Eles veem você como sábio, mas você não pode se auto-intitular sábio. Se você se auto-intitula, é como se você fosse complicado de dizer, mas é como se você não fosse mais sábio. Você perde a característica. O ego não cola com a sabedoria, por assim dizer. A arrogância não cola com a sabedoria. O conhecimento da sabedoria é um conhecimento de contemplação, desprovida de intenção, desprovida de vontade, desprovida de interesse. Então, não tem ali um controle do conselho. O que é um sábio? O que é exercer a sabedoria? Exercer a sabedoria é não cometer equívocos, não cair em erros. É não cometer violências. É não causar sofrimento, causar destruição. É propagar coisas positivas. Sabedoria é compreensão das interações, das relações. Sabedoria é rastrear as melhores opções possíveis num contexto complexo. Você é sábio, tá? Não é inteligência. Porque inteligência denota domínio de uma especificidade. Inteligência denota uma especialização. Denota um afunilamento. Uma pessoa pode ser extremamente estudada e um completo idiota. E como eu sou formado em filosofia, e eu sou da área de filosofia na academia, no caso, na faculdade, a quantidade de pessoas que são formadas em filosofias, mas como pessoas são absolutamente normais, não tem um pingo de sabedoria, não tem um pingo de caráter no sentido, digamos, transcendente ou algo a mais, é apenas uma pessoa normal, é absurdo. Então, aquilo que você pensa que a filosofia deveria garantir para o indivíduo, que é um grau de intelectualidade superior, um grau de compreensão do mundo mais pacífico, não acontece. Os professores na filosofia são preconceituosos, são rasos, são, por vezes, não todos, mas podem ser muito humanos, demasiado humanos, por assim dizer, Nietzscheanamente falando. Então, você não tem esse ganho imediato de estudar filosofia e se tornar sábio. Não é assim que funciona. Aliás, muito acontece de uma alienação, de você se tornar um intelectual e ganhar ego e não sabedoria. E ganhar auto-afirmação, ganhar mérito, ganhar critério, ganhar status, ganhar vaidade. E ganhar poder. Poder acadêmico, poder intelectual, poder financeiro, entre outras coisas. Está que a filosofia e o poder financeiro não faz sentido falar, porque é a carreira da contemplação, por assim dizer, e da crítica. Então, nesse âmbito aqui, ser especializado é apenas você conseguir controlar uma faceta, uma faceta da complexidade do mundo. Ser sábio é sobreviver na complexidade do mundo como um todo. É pela experiência, pela adaptação, pela transformação, pelo equilíbrio, escolher o melhor possível, os melhores caminhos, as melhores respostas. E não apenas escolher, mas saber que aquele caminho é o melhor. Você não escolhe um caminho cegamente. Você tem um vislumbre, uma premonição do resultado. Se você falha, não quer dizer que você é infalível, sabedoria não é infalibilidade. Mas a semelhança do tolo para o sábio é exatamente essa, porque um sábio tem que ser, em certo sentido, alguém muito tolo. Por que ele tem que ser tolo? porque tudo aquele que é, de fato, alguém que propaga uma experiência de um caminho exitoso é alguém que está arriscando uma direção. Eu diria, me embaranei um pouco no pensamento. Eu tentei provar uma coisa que eu não sei se consigo provar. mas ele estaria se direcionando a uma direção onde por ele ser sábio ou ele exercer sabedoria num contexto de dominação de um contexto de aprimoramento do destino, de busca do objetivo, por assim dizer. Ao exercer essa busca do objetivo, se ele realmente fosse sábio, ele sabia que ia falhar ou que poderia falhar que faz parte falhar. Só que o grau de sabedoria é um grau que adquire um status também. Você não pode ser falho. E ser falho faz parte da sabedoria. Se você é falho e é sábio, você também é todo. Então todo sábio tem que ter um grau de tolice. Por quê? Porque ele tem que ter a falibilidade. A falibilidade é quando ele vai para um caminho e ele fracassa. Então ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele é apenas um sábio. Uma figura falível. Ele pode estar errado. E a possibilidade de ele estar errado torna ele mundano. E torna ele um possível tolo que acreditou ou direcionou-se para um caminho ou direcionou alguém para um caminho que levou ao fracasso, que levou à morte, que levou à destruição, que levou ao sofrimento. Então o grau é qual é o nível de acerto, qual é o resultado que uma pessoa sábia tem? É 90%? É 80%? É 60%? É 50%? Não sei. Depende. Mas não é 100%. Então a tolice está inerente na sabedoria, porque a tolice é você acreditar ou propagar a possibilidade de êxito sabendo que você pode ter a possibilidade de falha. E se acontece a falha, a sua sabedoria fracassa. Se não acontece, a sua sabedoria funciona. Então é muito do contexto. A sabedoria se aplica ou não se aplica? Ela se aplica no êxito, ela não se aplica no fracasso. Toda vez que você fracassa, você é apenas um tolo. Isso é interessante de pensar. Eu dei uma distorcida nos termos, dei uma distorcida na narrativa. Espero que não tenha ficado muito bagunçado a reflexão. Mas por que eu dei essa distorcida? Porque ela nasce. Se ela nasce, ela morre. Viu, macete? A sabedoria não está. Ela nasce, ela surge. Você pode se tornar um sábio. E se você é um sábio, você pode se tornar um tolo. Ela pode nascer e morrer. Nascer e morrer. Ela pode ser transitória. Ela pode ser impermanente. A sabedoria não é permanente. A sabedoria é dinâmica. Você pode adquirir um momento de sabedoria, um momento de iluminação. E depois, em um outro contexto, você se tornar um completo zéria esquerda. Você pode ser um sábio morando em um contexto onde você consegue entender as relações humanas. Mas jogado em um contexto onde as relações são outras, a sua sabedoria não bate e não equilibra. Ela não faz sincronia. Ela não faz uma resposta. E ela fracassa em descrever uma ação. E aí, nesse contexto, você fracassa. E aquilo que era sabedoria não é mais. Então, ela nasceu e em um contexto ou outro ela morre. Então, nesse sentido, a sabedoria nasce tanto nos tolos que torna eles elevados ou talvez mesmo afobados, insanos ou sortudos. Pode ser que o acaso seja uma predisposição de leitura. E também nos sábios, no sentido de que aqueles que são tolos ou são sábios por natureza que conseguem um resultado. Nos sábios, eles podem ou não ser tolos anteriormente. Se eles não são tolos anteriormente, eles podem ser apenas uma pessoa normal, equilibrada, que não é necessariamente tola. Não é necessariamente um... O que é um tolo, aliás? Como é que se define uma pessoa tola? É alguém que entra em equívoco. É alguém que entra em erro. Então, ele pode nunca ter errado na vida propositalmente. Ele pode ter neutro, neutralidade. A pessoa pode estar vagando de maneira, digamos, estável no mundo. Aí, em um momento, ela vira sábio porque ela acerta. Então, ela não precisa necessariamente ser tola para ascender a sabedoria. E ela não precisa necessariamente sair da sabedoria para a tolice. Ela pode sair da sabedoria por neutralidade. Por uma... Por uma consequência... Digamos... Uma consequência que não pode ser... Palavra, cara. Evitável. Inevitável. Uma consequência inevitável. Uma consequência inevitável não torna você um tolo porque você é refém do contexto. Se você age sem consciência do resultado, você é um tolo. Se você age sabendo que o contexto é armadilha, você não é necessariamente um tolo. Você é alguém em uma complexidade. E nessa complexidade, a complexidade em si pode te passar a perna. E quando ela te passa a perna, a sua sabedoria não conseguiu o resultado. E quando você não consegue o resultado, você não é necessariamente tolo, mas também não é mais sábio. Você morre como sábio e vira uma pessoa normal. Neutra, por assim dizer. Então tem várias dinâmicas de pensamento que a gente pode fazer com essas frases, com esses termos. Analisando os termos, analisando o papel de uma figura sábia, analisando o papel de uma figura tola, analisando o nascimento, o percurso e a morte dessa característica. Brincando na junção dessas dinâmicas, desses, digamos, desses atores. O ator tolo, o ator sábio, o ator que flui de um lado para o outro. Os contextos também são importantes. O como esse contexto está deixando de maneira determinada o resultado ou não. A sabedoria, ela pode ou não ter alguma liberdade de efetivar a eficiência e o resultado. Ou se ela é inevitável, que o resultado é inevitável e o fracasso é inevitável. Se o fracasso for inevitável, você não é necessariamente um tolo. Você é refém do sistema, refém da situação. Então você não é mais alguém que perdeu a sabedoria. É alguém apenas que está sob uma égide, sobre um contexto grande demais e infelizmente você é pequeno demais. Só isso, tá? A lógica é essa. E eu peço perdão porque eu não consegui pensar direito que os cachorros do vizinho estão latindo na minha orelha o vídeo inteiro e eu estou irritado com isso e eu perdi os lastros de raciocínio devido a isso, tá? De vez em quando acontece. Então, mal é isso, o vídeo ficou bagunçado e o raciocínio ficou bagunçado e a análise ficou estranha. Mas faz parte, tá? Isso é dinâmico, é um take só, é de uma vez isso aqui é a minha sabedoria falhando e virando tolice em um estalar de dedos, tá? Porque assim, ou não, né? A minha tolice virando sabedoria em um estalar de dedos e decaindo e morrendo nascendo e morrendo nascendo e morrendo. Que nem a frase quer dizer, né? Então, a tradução é uma crítica válida. Eu acho que não pode se considerar a tolice como algo perene e característico de um sábio e um tolo. como o tradutor dá a entender na tradução dele. Ele fala que a sabedoria está tanto nos tolos quanto nos sábios. Essa afirmação é muito equivocada. Mas, se ele tivesse traduzido ao pé da letra a sabedoria nasce tanto nos tolos quanto nos sábios, seria uma tradução pertinente. Ela nasce, ela surge e depois ela pode também vir a morrer. Né? Então é isso, galera. Obrigado pela presença. Desculpa aí, me estendi demais. É um tema divertido. É uma frase legal. Mas, eu acho que foi uma porcaria que eu fiz aqui durante esses sete minutos. Mas, de boas também. Já era. Já foi. E esse vídeo vai ficar assim mesmo. Valeu pela presença e até a próxima. Falous!